O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores. Hoje é dia 14 de março de 2017, terça-feira. Estamos começando o Jornal de Itajubá de hoje. Vamos aos destaques. Polícia investiga autoria de atos de vandalismo no centro de Itajubá e tentativa de homicídio na Avenida Tancredo Neves, no Distrito Industrial. Carreta, tomba e trânsito fica congestionado na BR-381, a Rodovia Fernandias, na altura da cidade de Estiva. Assista a estas e outras notícias, agora aqui no Jornal de Itajubá. E a polícia investiga a autoria da depredação que danificou uma escultura no centro de Itajubá, batizada de Gaia. Uma referência ao mito grego da Mãe Terra, a obra de arte foi parcialmente arrancada do local na madrugada desta sexta-feira. O ato de vandalismo foi filmado e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece em cima da escultura feita com peças de bicicleta e trator. O globo, feito com quadros de bicicletas pesando 150 quilos, foi retirado e abandonado em frente a uma agência bancária. No dia em que o vandalismo aconteceu, a guarda municipal informou que trabalhava apenas com uma equipe na rua e atendia outra ocorrência. A polícia militar acredita que os autores da depredação tenham saído de uma festa universitária que acontecia na cidade e diz ter feito alguns suspeitos. E a polícia militar informa que foi acionada na manhã desta quinta-feira, dia 9, na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Distrito Industrial, porque um homem estava caído no chão, vítima de disparo de arma de fogo. A polícia foi até o alto posto Pedra Amarela e, em conversa com testemunhas, teve a informação de que outro indivíduo chegou no pátio do posto e efetuou dois disparos contra a vítima de 40 anos. O suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Com as informações e rastreamento, policiais localizaram o autor na casa da sua filha, no bairro Cantagalo. O autor, de 52 anos, alega que possui uma desavença com a vítima. Ele se dizia ameaçado pela vítima em diversas ocasiões e hoje, ao se encontrarem, tiveram um desentendimento. A vítima teria ameaçado ele de morte e ido ao banheiro do posto. Quando retornou com a mão na cintura, o autor antecipou-se e efetuou diversos disparos contra o ofendido, evadindo-o em seguida para a casa da filha. Do exposto, o autor foi preso em flagrante, delito e encaminhado para a delegacia de plantão, junto com a arma, diz a nota da polícia. E vejam os danos provocados pelas chuvas no bairro Jardim das Colinas, aqui em Trajubá. Acompanhe a reportagem com o repórter Edone. Nessa nossa série de reportagem dos estragos das águas causados aqui pela chuva, na região aqui de Itajubá, principalmente, nós estamos no Jardim das Colinas mostrando o nome das ruas e mostrando o estrago que a água causa quando ela passa por a rua. Descendo lá do morro, você pode ver a força que tem a água quando ela passa por aqui. Olha o tamanho dessas pedras e olha aqui o tamanho dessa erosão causada pela chuva que desce das encostas. Você pode acompanhar com a gente nessa série de reportagem que a gente está fazendo, para chamar um pouco de atenção das autoridades de Itajubá e responsável pela manutenção dessas ruas. Então você vê aí que a rua fica completamente destruída. É uma rua que é bastante íngreme e a gente vê que com o acúmulo da chuva e a água desce aqui por essa encosta causando esse estrago aqui. Os moradores ficam bastante transtornados, pedem ajuda aí para a Prefeitura e Secretaria de Obra, mas como a chuva causa tanto estrago pela cidade inteira, fica difícil de atender a solicitação e fazer essa manutenção com urgência. Mas a gente vê que esse local aqui é um local que precisa de bastante atenção do poder público aí, para poder deixar os moradores à vontade aqui, para pelo menos ter um pouco de dignidade de entrar e sair de casa sem esse transtorno aqui no próprio portão de casa. Então vou colher o apoimento agora da Dona Maria José, que mora aqui no bairro de Aline das Colinas. Dona Maria José, por que que fica a rua destruída desse jeito que depois do período da chuva? Ó, a rua é assim, a gente não tem uma arrumação aqui, ninguém se importa, entendeu? Então toda vez que faz um buraco pequeno, a gente perde um arrumo, faz tempo, faz um buracão aí. Agora veio enxurrado e carregou tudo, entendeu? E a gente perde, perde, aí eu coloquei, fiz uma publicação e coloquei, para ver se alguém lembra da gente e vem consertar a rua da gente. Não tem limpeza na rua, a gente não tem? Todo período chuvoso é isso? Acontece esse mesmo problema? Todo período chuvoso a gente tem esse problema aqui, tá? Um problema muito sério, a gente tem pessoas aí de idade, que a ambulância foi encostar aí hoje, não conseguia arrumar um jeito de encostar, teve que colocar assim meio torto, para tirar uma senhora de idade, para levar ao hospital. Já foi apresentado algum plano para socorrer vocês aqui com essa questão? Não, aqui quando acontece essas coisas a gente mesmo se vira, entendeu? A gente se vira. Às vezes a gente pede, às vezes vem assim, arruma a rua, mas arruma daquele jeito que a chuva, uma pequena chuva carrega tudo isso aí. Entendeu? Para a nossa reportagem sobre a força das águas, agora para o Jornal do Itajubá, Carlos. Então é o depoimento de mais uma moradora que está aí indignada com tanta água que caiu em Itajubá, e também com os problemas causados aqui nas ruas do bairro Jardim das Colinas. Voltamos ao estúdio com você. E assistam a seguir, carreta-tomba e trânsito fica congestionado na BR-381, na altura da cidade da Estiva. E capotamento de veículo deixa a mulher ferida em Vardinha. Daqui a pouco a gente volta. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell, com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. Uma carreta bitrem carregada com soja tombou na madrugada desta terça-feira na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Estiva. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outros cinco caminhões não conseguiram parar e bateram formando um engavetamento. Às nove horas da manhã, o congestionamento da pista sentido Belo Horizonte era estimado em quatro quilômetros. Já na pista sentido São Paulo, o congestionamento era de oito quilômetros. A polícia informou que o acidente aconteceu na altura do quilômetro 874, por volta das três e trinta da madrugada. A suspeita é que tenha ocorrido uma falha eletrônica na carreta bitrem. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de Estiva. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o sentido Belo Horizonte, o trânsito fluiu pela faixa 2 e pelo acostamento. No sentido São Paulo, o tráfego foi liberado pelo acostamento. E um carro capotou na tarde desta segunda-feira no bairro Vila Bueno, em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, o veículo descia na rua Dona Ambrosina, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Ainda segundo os policiais, duas mulheres já estavam no carro. Uma delas ficou presa nas ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Ela sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi levada para o hospital Bom Pastor. A segunda ocupante do carro não ficou ferida. E assistam a seguir, alvo da Lava Jato, Renan Calheiros, seria reeleito senador se eleições fossem hoje, diz a pesquisa. E para Malto e Congresso, avaliam um novo modelo de financiamento de campanha para 2018. Daqui a pouco a gente volta. Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a oficina em autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e Autopeças BJ fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623-1400. E o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, seria reeleito para mais um mandato de oito anos na casa, se as eleições fossem hoje. Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, indicam que o PMDBista ficaria com a segunda das duas vagas do Estado para o Senado. Se as eleições de 2018 ocorressem agora, o Instituto questionou ao eleitor em quem votaria na primeira opção. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos são dados ao eleitor, Ronaldo Lessa aparece com 24,5% e Renan surge com 16,1%. O terceiro colocado é Teutônio Villela, com 15,8%. Completam a lista Benedito Delira, 10,1%, Maurício Quintela, 9% e Marx Beltrão, 8%. Os eleitores que não escolheriam nenhum deles são 11,8% e os indecisos são 4,8%. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores de 46 municípios alagoanos entre os dias 6 e 9 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. É importante lembrar que Renan foi denunciado pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Em dezembro de 2016, foi a primeira denúncia contra o senador na investigação relatada pelo ministro Edson Fachin no Supremo. Antes também, em dezembro, o PMDBista se tornou real pela primeira vez na Corte pelo crime de peculato, ou seja, desvio de dinheiro público por funcionário que tem a seu cargo a gestão de verbas públicas. O caso tramita no Supremo desde 2007. E pressionados pelo avanço da Lava Jato e às vésperas do envio da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula do Executivo e do Congresso aceleram as discussões para aprovar mudanças no sistema de financiamento de campanha eleitoral. O movimento é definido nos bastidores do Congresso como legislação de salvação para evitar o que parlamentares chamam de criminalização generalizada da atividade política. Uma das propostas em discussão é que prevê financiamento público com lista de candidatos indicados pelos partidos. Ela seria aprovada com mais rapidez e, com isso, passaria a valer já para 2018. As alterações nas regras eleitorais têm de ser feitas até 2 de outubro. Para tratar do assunto, o presidente Michel Temer convocou uma reunião para esta quarta-feira com líderes do Congresso. O tema também foi debatido em almoço, no domingo, que reuniu parlamentares e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. O encontro oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para comemorar o aniversário do ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embassarri, e do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, contou com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, e o presidente do DEM, senador Agrippino Maia. Para a Aleluia, há consenso de que é preciso alterar o atual modelo de doação de campanha. Todos acham que o sistema atual não permite ter uma campanha saudável em 2018, assim disse o deputado do DEM. Parlamentares consideram difícil retomar o financiamento empresarial de campanha. Uma possível mudança no atual sistema eleitoral tem o respaldo do Gilmar Mendes, que, após o almoço de domingo, esteve com o Temer. Ele defendeu, contudo, que, antes de discutir os repasses de recursos para as campanhas eleitorais, seja feita uma alteração no modelo de candidatura. A intensificação da busca por um novo modelo ocorre menos de uma semana depois da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que aceitou a denúncia oferecida pelo Procuradoria-Geral da República contra o senador Waldir Ralf, do PMDB de Roraima, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação formal é a de que 500 mil reais doados oficialmente pela Queiroz Galvão, a campanha de Ralf, ao Senado, em 2010, seria propina disfarçada. E agora vamos conferir os dados da economia de hoje. Então, o dólar entrou esta manhã com alta de 0,42% e foi cotado a R$3,16. E o euro também entrou com alta de 0,17% e foi cotado a R$3,36. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Da manhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 16 graus e a máxima é 28 graus. Neste momento, está fazendo 26 graus aqui em Itajubá e também a umidade relativa do ar está a 83%. E este foi o Jornal de Itajubá, que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que é de alcance mundial, essa TV que é uma web TV, é a primeira web TV aqui do sul de Minas. Então, por conta disso, nós já estamos chegando a quase um milhão de acessos acumulados ao longo dos nossos sete anos de funcionamento. A TV Itajubá é uma web TV e é uma TV aberta a todos que quiserem assistir através do seu smartphone. Basta baixar o aplicativo ou através do seu computador ou através da sua Smart TV. Também nós somos uma TV comercial, então nós estamos abertos a você fazer o seu comercial aqui na nossa TV. E para isso, basta nos ligar através dos telefones 3621-4600, 3622-4772 ou ainda 999-861444. A TV Itajubá é uma TV, é assim, interativa, é uma TV que está na internet. Então, toda a publicação feita na TV Itajubá permanece na TV Itajubá. Este é o grande diferencial que nós temos aqui em relação a qualquer outra TV. Então, toda a nossa programação antiga, você tem acesso, basta que você entre no nosso site, entre na nossa TV, né? Aí você vai descobrir lá toda a nossa programação antiga, se você quiser recordar alguma reportagem que nós fizemos aí no passado. E o jornal que você está assistindo é um jornal diário, então que nós produzimos todos os dias aqui, esse jornal, aqui de Itajubá, Minas Gerais e Brasil. E muitas vezes, quando a notícia é relevante, também nós noticiamos o mundo, né? As notícias que vêm do mundo para nós. Continuem conosco aí, através da rede internet, esta maior rede mundial de comunicação. Pois a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automoto Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.